Olá meninas e meninas que acompanham o canal, gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal E hoje vou gravar pra vocês um pouquinho do nosso dia, voltamos à rotina, né gente, voltamos de viagem E vou gravar pra vocês hoje, eu tenho um dentista, daqui a pouco vamos fazer umas comprinhas também no mercado Que nós fizemos compras do mesmo, mas compramos poucas coisas porque nós íamos viajar Então ia poder acabar estragando alguma coisa e preferíamos fazer outra comprinha quando a gente voltasse de viagem Voltamos tem dois dias atrás, ontem eu tirei o dia pra descansar, não gravei nada E aí eu tô gravando hoje pra vocês, espero que vocês gostem, ó Já deixe seu like, se inscreva aqui no canal e bora lá pro nosso dia Já estamos aqui no carro, gente, vocês já levam esse cara aí, gente, acordei hoje Ai que delícia, acordei meio dia, vocês acreditam Mas eu queria dormir mais, confesso, ó meus olhos, chega tá cheio de aguinha, sabe Muito bom, gente, dormir, ainda tô cheia de olheira A viagem, foi o que eu falei pra vocês, ou você tira a viagem pra você descansar Ou você tira o dia pra ficar cansado e passear, tudo que você tem que passear Gente, foi uma loucura, nós fizemos tudo que a gente quis Tipo assim, não deu ainda pra fazer outras coisas no Marco das Três Fronteiras Mas pelo menos fomos na Catarata, Parque das Aves, e também no Paraguai, foi top Minha princesa tá aqui, ó Oi minha filha, linda É? Oi minha filha, você tá brincando aqui, ó Gente, lembra que eu falei pra vocês que a gente tá fazendo umas comprinhas no Aliexpress? É, comprei esse suporte aqui, ó, de celular pra colocar aqui pra ela É bom que fica presinho, gente, muito top Acho que ele foi uns 20, 30 reais Muito legal Aí eu coloco a música aqui, ó Eu gravo a tela, né, pra não gastar meu... Minha bateria, não, meu 3G E aí o mozão tá ali, ó Abastecendo... Abastecendo não, enchendo o pneu do carro Pra gente poder... Calibrando, né, o pneu do carro Pra gente poder ir lá no mercado E aí vamos lá no atacadão fazer umas comprites Depois eu tenho dentista Aí eu vou gravando pra vocês Em breve vou fazer clareamento no meu dente, gente Vai ficar top Não pretendo colocar aparelho agora Eu sei que muita gente se incomoda com meu dente Mas não me incomoda zerinho, zerinho, zerinho Mas pretendo um dia sim colocar, mas não agora Deixa eu colocar a música dela Que ela já tá... Entendeu, olha a neninha Mas aí por enquanto não vou colocar aparelho nem nada Só vou fazer o meu clareamento, minha... Não é estética não, como é que é? A parte clínica do dente, sabe? Consertar, fazer alguma restauração, alguma obteração Alguma coisinha assim Tudo que tá precisando E depois eu vou fazer um clareamento a laser Que lá na Brumont faz Gente, é top Não tem dor, não tem nada Aí, ó... Trouxe uma escovinha de dente Caso eu como alguma coisa, né? Pra poder ir na dentista com dente... Tching! 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 Gente, já chegamos no mercado, ai que linda o neném dormindo ali no carrinho, tá de dieta agora? Dieta flexível, pode comer hamburgo, pode comer pizza, pode comer tudo, acho que o limite. Inclusive, eu vou comprar uma coca, zero, coca zero, dieta maluca que a gente inventa, o neném tá aqui, a coisa mais linda, a moça limpou com álcool, botou aquele paninho fininho, e já vai querer cola, coloquei esse pano aqui também, e a girafa dela, a girafinha, é, o mozão pegou um suco de uva ali pra mim, e a princesa tá aqui, ó, já pegamos refri, nossa, quanto refri, é, ah, mas dá pra ir bebendo, vamos fazer festa, cadê, ficou desgovernado, vou levar um óculos atento aqui, ó, líquido, gente, essa marca é tão ruim, tomara que o, o in gel, né, tomara que esse daqui seja bom, líquido, vou levar, ó, que é muito bom ter álcool em casa pra tudo, né, ai, toma aqui, meu amor, tomara que seja bom, né, que essa marca é meio, ó, esquisita, cadê, vou pegar o negocinho pra neném, vão levar um negocinho gostoso, essa ideia é legal, da purina, vou levar um negocinho pra nossa filha dois, quer dizer, filha um, a Colleen, né, nossa neném, e aí, nós temos que buscar ela, tá na casa da vovó, minha mãe e meu pai, né, vovó e vovô, aí minha mãe sempre tá mandando foto dela, porque nós chegamos ontem de viagem, quer dizer, ontem, ontem a gente tirou o dia pra descansar, essa semana, sábado, né, amanhã, no caso, nós vamos buscar ela, porque ela ficou lá na colônia de férias, gente, decidimos deixar todos os refrigerantes aí e comprar mais suco, sabe, da fruta, aí vamos pegar aquele sacão de 18 quilos de laranja, porque a gente tem aquela máquina de fazer suco industrial, aí é legal pra fazer, aí estamos pegando limão aqui também, ó, vamos pegando ali, minha princesa tá aqui, ó, quietinho, uma mocinha, e pegamos outras coisas, deixa eu mostrar pra vocês, olha, pegamos ovos, brócolis, couve-flor, banana, maracujá, pegou tilápia também, peixe, né, pra poder fazer, amanhã eu quero comer tilápia, fazer um peixinho, aí nós vamos comprar o restante que falta aqui, e depois vamos pro dentista, gente, essa máscara aqui é muito boa, porém meu rosto é muito pequeno, a máscara fica assim, ó, quase fechando meus olhos, e quando eu tava de touca lá na Ju, gente, a máscara aqui, a touca aqui, ó, eu só ficava fresca dos olhos, assim, ó, só olhando pra um lado e pro outro, que engraçado. Olha, gente, amou o airbag dela, eu tenho um saco meio murcho aqui, pra ela brincar? Ela tá brincando a beça. Já vamos passar no caixa agora, o neném tá aqui, ó, minha esposa tá pegando pão ali, ó, e tá ali atrás. Gente, já chegamos aqui na Brumonte, já tô esperando um tempinho aqui, o neném já dormiu, mamou, mamou, mamou e dormiu, minha esposa tá aqui, olha, então, ele vai ficar com ela um pouquinho, pra eu poder fazer meus procedimentos no dente, não sei se vai precisar de analgesia, não, anestesia, se precisar, eu tenho que ficar 40 minutos sem dar mama pra ela, então, ó, já desmaiei ela de peito, pra poder ela ficar tranquila, tá mora que ela durma, né, que ela fica mais quietinha. Daqui a pouco eu vou lá, vou apresentar ela pra vocês, que eu nunca mostrei ela aqui no canal. Gente, já tá aqui no consultório da Bru, né, olha, da Brumonte, que eu vou tá deixando pra vocês o arroba dela, ó, vamos fazer o quê? A parte clínica, e mais pra frente, quando terminar a parte clínica, nós vamos fazer clareamento, é clareamento, né? Clareamento ali, sim, que chique, gente, ó, ficar com sorriso bem colgate, bem branquinho, e é muito legal que só três sessões já basta, já clareia tudo, né? Já, em três semaninhas já tá tudo bem claro. É muito rápido, gente, bom que tem muito procedimento aqui, clareamento, ela faz harmonização facial também, então, ó, um monte de coisa muito legal, aí vamos fazer agora nosso procedimento da parte clínica, né, mais algumas semanas pra frente, vamos fazer o clareamento que eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu tô conseguindo falar direito, é engraçado, porque eu tô com anestesia, minha língua, a minha pai tava com anestesiada, eu não consigo falar direito, mas aí, ó, fiz uma restauração aqui nesse dente, não deu pra fazer duas, porque a neném começou a chegar, eu esqueci de trazer uma madeira com leite materno, né, mas aí, na próxima vez, semana que vem, já vou voltar aqui pra poder fazer o restante, né, tem só, tem poucas coisas, não tem tanta coisa assim, né, pra depois fazer o clareamento, vai ficar muito top, gente. Mas olha, é muito engraçado que é anestesiada. Daqui a pouco nós vamos chegar em casa, eu mostro pra vocês o que que nós compramos. Já chegamos em casa, gente, ainda tô com o negócio aqui dormente, tá tudo esquisito pra me falar. É, chegamos em casa, vou higienizar tudo, ó, tá tudo aqui, vou colocar na minha, gente, vocês ignoram aquela caixa ali que chegou um negócio ali, mas vamos, vou higienizar tudo e vou mostrar pra vocês tudo que nós compramos pra gente, né, pro mês, daqui a pouco tá chegando a próxima compra do mês, então foi só pra repor, né. Gente, coloquei tudo aqui, já higienizei, ignora minha voz, tá, gente, que eu tô falando tudo meio esquisito. Compramos suco de uva integral, esses sachezinhos assim de sazão, sabe, pra temperar coisa e tal, é, compramos só um, que é em tablete. Gente, esse daqui ele é muito bom, ele é de, ele é da catupiry, sabe, e por dentro ele vem recheado de catupiry na massa, muito, muito gostoso, dá pra fazer até na airfryer. Olha, compramos pimentão, já higienizei tudo, tá, é, couve-flor, brócolis, compramos de dois, é, tomate, banana, cenoura, batata doce, uva, comprei logo dois, esse pão aqui integral, acabei de provar, uma delícia, gostamos, é, também compramos chuchu pra fazer um suflê, compramos, olha, petisco pra neném, colim, né, neném, colim, eu tenho duas de neném, né, escala de sopia, colim, é, também compramos esse dog show aqui, é tipo um biscoitinho bom, e, ó, compramos os álcool, setenta, dois litros de álcool, compramos maracujá, tava muito barato, tá, quatro, nove, nove o quilo, gente, nunca tá isso aqui, é, compramos leite também, esses quatro, esses quatro vidrinhos, porque ainda tinha aqui, um pouco, é só pra reabastecer, meu esposo quer começar a tomar adoçante, então olha, eu comprei esse daqui em sachê, sucralose, é, compramos também, ó, ovo de codorna, que eu sou apaixonada nesses pequenininhos aqui, e também compramos, ó, ovo vermelho, caipira, enquanto eu tava higienizando aqui, ó, meu esposo fez, ó, um rapidez, ah, tem coisa lá na cozinha que eu levei pra lá, que ele foi fazer isso daqui e precisou levar, mas, olha, deixa eu deixar aqui só um pouquinho, compramos carne moída, esse daqui aqui é tipo um frango, queijo minas, comprou cebola, é, limão, outro filé de tilápia, maracujá já mostrei, né, coca-cola, ele acabou trazendo o sushi frio, né, H2O que eu gosto, da None, compramos dois peitos de peru, tá lá na cozinha que ele fez, né, ah, vou mostrar, ele comprou catupiry e cheddar também, e aqui tem outro refri, ó, guaraná, coca-cola, pepsi, e daqui a pouco eu vou comer, ó, olha, aqui ele já tá usando, gente, compramos esse catupiry de quatro queijos e o de cheddar aqui, olha, aí aqui já abriu esse negócio de presunto, compramos orégano e manjericão e o rapidez, que esse daqui é muito bom, que eu fiz, ele fez aquele lanchinho lá, ah, e também já tava esquecendo de mostrar frango, comprei esse filézinho de frango aqui, olha quem apareceu aqui no vlog, gente, olha, essa menina tá aqui numa coruja, já chegamos em casa, já fizemos tudo, já lanchamos aquela hora, já jantamos, já fizemos um monte de coisa, e agora nós vamos dormir, né, gente, já são 11 e pouca, e essa menina tá aqui numa coruja, olha só como que ela tá, e aí, gente, eu vou finalizar por aqui, fizemos nossas compras pós-viagem, né, tivemos que reabastecer algumas coisas, porque como eu falei pra vocês, nós compramos só o necessário que não ia estragar, sabe, na viagem, enquanto a gente estivesse fora, aí vamos dormir agora, e eu vou finalizar por aqui, gente, espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do vlog, né, filho, no mercado com a mamãe e o papai, se vocês gostaram, nem esqueça de deixar o like, pede o like, pessoal, deixe um like, pessoal, se inscreva aqui no canal, você que não é inscrito, pra fazer parte dessa grande família, e também me siga lá no Instagram, gente, que é Lidiane Pico, inclusive, gente, deixem aqui nos comentários sugestões de vídeo, nós estamos querendo gravar alguns vídeos tops pra vocês, deixem aí nos comentários que vídeo vocês querem ver aqui no canal, que eu vou amar saber a sugestão de vocês, então é isso, gente, um beijo, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau, tchau!